E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje tá monstro porque nós vamos em busca aqui nesse setor 7 Vamos invadir ele, vamos em busca daquele dano crítico pra gente matar aquela bruxa maldita lá A esposa do Galo Cego ou do Big One, os dois ficam brigando aí pra ver quem é o macho da bruxa, tá galera? Então brota aquele like aí e vamos com tudo galera Provavelmente eu não consigo trazer nesse vídeo aqui a matança na bruxa galera O esquartejamento na bruxa, porque esse vídeo aqui vai ser grande, tá galera? Vai ser grande porque todo mundo sabe que o setor 7 aqui tá carne de pescoço, tá galera? Vamos ver aqui ó, vamos ver esse escandão cair daqui, vamos ver se mudou alguma coisa aqui ó Ó, tem uma paradinha ali, beleza, show, tomo com um kit médico ali, beleza Na bruxa tem uma estratégia aí, tá galera? Eu observei vários canais e eu vou trazer a minha estratégia, a minha ideia, tá galera? Do que eu acho que vai acontecer, tá galera? Com a melhor forma de você conseguir matar ela, beleza? Vamos ativar aqui ó, show, ativamos aqui boladão aqui, vamos ver esse computador aqui galera A gente tem que ativar as paradas todinha aqui, tá? Então a gente ativar aqui, acho que a gente tem que concluir Pra depois é... vamos ver se a gente tem que clicar e ativar aqui Ó, ativo, a área da exploração está ativa, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos detonar todo mundo lá Aqui tá mais complicado né, porque agora você tem... Tem que derrubar aqueles casula ali Será que tem algum BR aqui jogando galera? Vamos ver, vamos ver Depois eu vou mandar um salve aí pra galera aí E vamos que vamos, tá galera? Vamos entrar ali ó 11 A gente tem que se ligar na energia quando vem pra cá, tá galera? Tem que se ligar nessa energia aqui, beleza? Então vamos lá ó Entrando na zona infectada, berida aqui A gente é carne de pescoço, a gente é tubarão galera A gente aqui é tubarão e vamos que vamos, tá? O jogo dá uma melhoradinha, essa atualizaçãozinha aí Veio legal, tá? Vamos ver se mudou alguma coisa aí Mandar aí um salve pra galera Pera aí, pera aí Salve galera Viu Algum BR Vamos andar aqui assim Show e vamos que vamos, tá galera? Vamos lá, vamos pegando as paradas todinhas aí Ativou ali, beleza Nada galera, nada hein? Que isso, só tem o candango ali? Só eu e o camarada ali hein galera Só eu e o camarada ali ó Vamos passando em cima das paradas aí Beleza, beleza Aqui ó galera, ó Aqui já tem aquela Já tem aquela lerma Boladona ali ó Vamos lá, vamos sapecar ela ali Tem que destruir o casulo aí Pô, que não vai vir ninguém aqui não galera? Podia vir um camarada aqui Poder dar uma ajuda aqui né? Porque 20 de dano aí é complicado, tá galera? 20 de dano aí Vamos lá, vamos apertando aqui A outra dá 60 aqui né galera? Vamos ver se a gente Destruindo esse casulo aqui A gente consegue Finalizar alguma coisa aí ó Ah, isso aí parceiro Show de bola Beleza Ó, veio outra que poderia ajudar aqui Agora vai tranquilo mano Aí tem outro lá Vem cá parceiro Fecha com a gente aqui Fecha com a gente aqui Porque vocês estão em vídeo O Sheen Aí os outros estão com Ih, rapa Beleza Aí sim garoto Tem quatro online aqui galera Ah moleque Show Vamos lá Vamos todo mundo junto aqui ó Fechar todo mundo junto aqui ó Beleza Aqui ó Apareceu mais aqui ó Isso Isso aí porra Multiplay isso aí Multiplay Todo mundo junto Outro inimigo aí Vamos lá Vamos lá aqui Rapidinho galera Rapidinho a gente vai destruir ele aí ó Olha isso Tá os quatro ali Arrebentando todo mundo ali Beleza Isso aí rapa Mais aqui um tiro de 60 ali né galera Tem que ativar essa paradinha aqui Você dá um tiro boladão né Boladão Beleza Beleza Tem que todo mundo fechar junto Tem que andar os quatro no mesmo lugar galera Isso aí Isso porra Modo cooperativo Hahaha moleque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra cá parceiro Pra cá Todo mundo Porque se distanciou Vai todo mundo junto Muito cara Tá os três ali Beleza Aqui nós destruímos Aqui ó Galera Aqui ó Vamos ver aí Vamos ver aí Beleza Pra destruir aquelas paradas Vai ser Ah Ah são três casulos Ah são três casulos Tá galera São três casulos Aí pra gente Aí ó Ah o cara Não tá atirando não Faltam dois Ah o camarada Não tá jogando Então vou meter o pé Não vou ficar sozinho Ali não Vamos pegando as outras paradas Ali depois a gente vai Destruindo os casulos Tá galera Ué Ah tá Não pode estar ali Dentro da parada Beleza Estamos completando A missão aí Galera Estamos completando Aí tá ficando top Ó Tem uma paradinha Pra cá Vamos ver Vamos ver aí Ó Caraca rapaz É porque A galera vai lá Provavelmente a galera Já destruiu Aquele casulo ali Né galera Aí Já viu né Aí a gente fica É dois mil e quinhentos De vida Cara Dois mil e quinhentos De vida Ali ó Aqui tem Tem um candão Ali Show Enfim Calipe Caraca Falta coisa pra caraca Galera Olha isso Que isso Vamos ver se De repente Tem alguma coisa Pra cá Né Acho que pelo menos Tá o O pessoal todinho aqui É galera Eu acho que não mudou Nada não Cara Não lembro Da última vez Que eu vim aqui Eu acho que não mudou Não hein Um aqui Acho que essa parada Aqui dá pra gente Enfimcar aqui Show Tem outra ali Embaixo ali É rapaz Boa Boa Estamos com Um três Caraca Vamos ver ali Nada pra cá Galera Nada Vezes Nada Passar Passar aqui Em cima Dessas Paradas Aqui Beleza Deixando Um comentário Se vocês Acham que mudou Alguma coisa Aqui Nessa Nesse setor Sete Aqui Eu Eu vou ser Bem sincero Eu acho que não mudou Nada não Eu acho que não mudou Nada Tá E nisso a gente vai pegando As paradas aqui De boa Aqui É Show Olha isso Estamos completando Aí já Quase o Primeiro E o Segundo Será que aqui tem Chega perto Se tomar dano Não Não Toma dano Não Galera Toma dano Não Vamos pegar Aquele ali Esse aqui Show Esse aqui Acho que é o espinho Né galera Vamos ver É o espinho Mesmo É a parada Que é Meio Meio complicado Né galera Meio complicado Nem sempre Tem as paradas Aqui Então você tem Que ficar caçando Aqui Igual um doido Né Igual um doido Aí ficar caçando As paradas Aí Beleza Aqui ó Tem aqui Um de espinho Aqui Mais um de espinho Show Aí depois É só Destruir Aquele candango Lá Aquela Bolha Assassina Lá Destruindo Ela Aí já Viu Né Vamos lá Será que completamos Algum Não completamos Nenhum Galera Não completamos Nenhum Vamos ver Pra cá Beleza Caraca Galera Será que o Multiplay Vai vir Top Mesmo Cara Sei não Galera Eu postei Até um vídeo Falando do Multiplay Mostrando As gameplay Um zumbi Boladão Que vem pra cá Malanda Tem um zumbi Aqui que é Que é carne De pescoço Cara Na moral Tem uns Que é Doideira Esse aqui É qual Esse é o Crescimento Ó Crescimento A gente vai Finalizar agora Tá galera Finalizamos Crescimento Aqui Completamos Show Aí aqui Tem um Aqui embaixo De espinho Será que a gente Vai completar ele Ó Vamos completar O de espinho Aqui Show É espinho esse Não É o Ruptura É Completamos Ruptura Aqui Tá faltando Destruir o Cazulo Tá Vamos destruir O Cazulo Aí galera Vamos destruir O Cazulo Aí Não tem Essa parada De automático Aqui né Galera Não tem jeito Vamos destruir Logo o Cazulo Aqui Que aqui Em cima Aqui ó Galera Tem um Aqui pra gente Finalizar Valeu Galera Beleza Beleza Então vamos lá Completou Ali A gente Sozinho Vamos destruir Aqui tem um Aqui atrás De mim Galera Atrás De mim Aqui Vamos ver Que a gente Consegue Completar Ele Cadê Ué Dá pra pegar O Ruptura De novo Sabia que dava Pra pegar O Ruptura De novo Não Tomara Que ele Numa Aquele Em cima Ali Que aquele Em cima Ali É o que O tubarão Quer Galera É o que O tubarão Quer Beleza Vamos lá Vamos lá Essa peca Está com mil De vida Só Beleza 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 Apesar Que a parada Ali Enche rapidinho Né Galera Olha isso Porra Ficar tirando 20 de vida Desse Cazula Aí É foda É complicado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porque daqui Eu vou direto Pra Bruxa Galera Daqui Eu vou direto Pra Bruxa Sapecar Ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu vou Montar uma estratégia Pra Bruxa Aqui Eu tenho certeza Que vai ajudar Vocês Tá galera Tenho certeza Que vai ajudar Vocês Se você puder Ir no setor 7 Pegar esse dano Crítico Aqui Ó Explodimos Aqui Show de bola Ah não Não é não Tá Vamos lá Que Né não Acho que esse aqui Vai ser Também não vai ser Do espinho O espinho Deve estar aqui Embaixo Aqui na direita Aqui Tá Vamos ver aqui Ó Deve estar pra cá O de espinho Ó O de espinho Fica nessas paradas Aqui ó Ó Vamos ver aqui ó Nada né galera Nada Vamos ter no final Lá pra gente ver É Falta um Falta um Pra gente ficar Topzera aí ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca galera Aqui ó Tem um aqui Pra fora Aqui ó Aquele aqui ó Galera Aquele aqui Terminamos aí Completamos nossa missão Galera Show Ó Completamos Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos sair do mapa Vamos voltar pra lá Pra gente finalizar Nossas paradas lá Finalizar nosso vídeo Aqui beleza E vamos que vamos Tá galera Vamos que vamos Aí Beleza Esse aqui não ia sair Pensei que ia bugar Cara A gente tá indo direto Ali Nada Vamos ver Vamos ver aí Vamos botar um correio Aqui Rapidão Pô Essas passagens De Ó Vai ter que botar Pra entrar Essas coisas aqui Demora pra caraca Perde muito tempo No jogo Cara Perde muito tempo No jogo Isso Atrapalha bastante Mais o tipo Do jogo A plataforma É dessa forma Né Beleza Show Ó Galera Terminar Ó Chance de causar Dano crítico Com armas de fogo Nós temos É Será 24 horas Nós temos Uma hora Né galera Pra poder fazer Essa parada Né isso Beleza Vamos lá Vamos lá Finalizar aqui Beleza Show de bola Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Valeu Não esquece Que daqui a pouco Eu vou postar O vídeo Usando o dano crítico Na bruxa Valeu Tamo junto Abração Fui